Eu sou mulher. Eu posso ser gentil, doce e compreensiva. Eu posso ser assertiva, irônica e esperta. Eu posso ser forte, emocional e fisicamente. Ou posso ser sensível e emotiva. Eu posso ter todos os pudores ou não ter pudor nenhum. Eu posso ser uma grande competidora no mercado de trabalho, liderar grandes equipes, gerenciar processos importantes e posso fazer tudo isso cuidando da minha casa. Liderando minha família e gerenciando todas as rotinas do meu lar. Eu posso ser vaidosa e gastar todo o meu dinheiro com as coisas consideradas superficiais. Ou posso não ligar para a aparência. Do jeito que sou. Eu posso gostar de estudar. E ser extremamente inteligente. Ou posso preferir me dedicar a outras coisas. Eu posso ser magra, eu posso ser gorda. Eu posso ser bonita do jeito que você quer. Ou me sentir bonita do jeito que eu sou. Eu posso sonhar em me casar de véu e grinalda. Ou posso sonhar em viajar o mundo. Ou posso querer casar de véu e grinalda e viajar o mundo. Eu posso planejar ter filhos. Um filho. Dois filhos. Vários filhos. Ou posso planejar não ter nenhum. Eu posso ser sorridente. Delicada. Eu posso ser séria e agressiva. Eu posso ser calma e agitada. Eu posso gostar de homens. Ou posso gostar de mulheres. Eu posso ser vegetariana, vegana. E só tomar sucos naturais. Eu posso tomar cerveja e só comer fast food. Eu posso ter um linguajar requintado. Ou posso falar palavrões. Eu posso usar saias e vestidos. Eu posso usar calças e shorts. Eu posso querer não ficar com ninguém. Ou posso querer ficar com quem eu quiser. Eu posso gerar o amor. Mas também posso sentir raiva. Eu posso ficar estressada. E nem sempre vai ser por causa de TPM. Eu posso ser mãe. Filha. Esposa. Irmã. Sobrinha. Prima. Amiga. Eu sou mulher. Eu posso ser o que eu quiser. Seja você, seja quem você quiser. 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Uma homenagem do Hospital do Câncer de Muriaé, da Fundação Cristiano Varela. E aonde ela vai estar criada. Eu sou & aonde avete. Seja você quer ter me conhecimento. Eu sou um homem que vai ter talé. Obrigado.